Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe, sobe, meu amigo querido! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O balanço geral, combinado no Saicaro. A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio. É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento. Sim, na pegada do VG, tem a assinatura da pioneira. 40 anos fazendo jornalismo no Leste e Nordeste e Minas, TV Leste. Vem comigo, ó! Balanço geral, com Nicomedes Felício. E eu aqui e você aí. Essa parceria que deu certo. Graças ao bondoso Deus, né? Não me abandone, vem comigo! Quarta-feira, 29 de novembro de 2023. Tá indo embora o novembro. Novembro, amanhã eu vou dar tchau pra você, hein? Rapaz do céu dando vida e saúde, né? E o VG já está no ar com imagens. Ah, o vivaço da nossa super câmera instalada no Pico da Bituruna. Mostrando o senão, vejamos, senhoras e senhores. É, pela altura do prédio, tá aparecendo lá. É lá onde a gente ora, Lamoni. Eu peço Deus pra vencer a sua vida lá no monte, ó. Rapaz, nós começamos a orar nesse monte aí, ó. Não tinha nenhuma casa. Nós pedindo prosperidade, prosperidade. E Deus foi prosperando e o povo foi construindo os lotes. E nós mudando de lote. Vamos mudando, mudando. Agora nós estamos orando lá no final. E já está aumentando lá, ó. É, o Santo Agostinho tem que ir lá orar os seus dois, hein? Hã? Vai lá pedir para o Pai do Céu. Para continuar cobrindo os seres de bênção, protegendo. É, o Cê está precisando também, diretor. Fica falando na minha orelha. Vai lá para o senhor orar, diretor. Pedir Deus para te dar discernimento, né? Para te ensinar a me dirigir, né? Direitinho, do jeito que o senhor faz. Cada vez melhor. Né, meu diretor? Viva o Santo Agostinho. Viva o Santo Agostinho. O povo está treinando mal. Negócio de habilitação, ó, Lamoni. É. Aí, tem que pegar o morrinho, né? É. Viva Santo Agostinho, Lagoa Santa, Morada do Vale. Um, dois, três. É, Granduquesa. Quem mais? Santa Rosa de Lima. Eita, Cidade Nova. Toda essa região aí. Obrigada, hã? A BR, um pedacinho da BR lá, né, Lamoni? É, dá para ver aí, ó. Muito bem, muito bem. Tem também imagens da câmera instalada no prédio aqui da TV Leste. Essa câmera mostra os bairros JK 1 e 2. Aí, Lamoni, está até tranquilo. Parece que está um sombreado, diretor. Não está fazendo calor mais, não? Ah, o sol foi embora. Alô, sol. Volta, meu filho. Hã? Volta não, sol. Você vai para onde você quiser ir para lá. Volta só de noite, né, Lamoni? A noite... É, 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 é. A temperatura pode chegar a 36 graus. Umidade relativa... É, é, sem sol, hein? Umidade relativa do Avarito, 31 e 93%. A gente está brincando, mas toma água, viu, gente? Toma água, muita fruta, muita saladinha, né? É, vamos ir fazer exercício só na sombra. É, vem comigo que tem informação no ar. E o balaio está cheio, ó.